Bom dia! Olha, hoje eu vou fazer um vídeo diferenciado, botando aquelas diquinhas de saúde e os inscritos estão com saudades, que eu sei, né? E aquela musiquinha legal. Gente, eu desejo um bom dia pra todos vocês, se você tá me assistindo agora, que você tem um dia maravilhoso, uma noite plena, uma semana linda e um mês espetacular. Eu quero dar a dica do Salsão, porque a doutora Patrícia Carana, nós fizemos uma live juntas e nessa live, ela já tem me feito, ela é pesquisadora, cientista, farmacêutica e advogada e ela tem feito umas consultas comigo, 0800, eu tenho, graças a Deus, isso do Dakila, eles me ajudam muito, sabe? Estudo todos que podem, né? Mas a doutora Patrícia, ela é minha amiga pessoal, então ela não me cobra nada por esse, pra essa consultoria, né? E ela me falou, Cristina, você vai ter, eu emagreci, ela tava bem gordinha, bem gordinha, quase igual a mim, ela emagreceu horrores, tá magrinha, gente, não tem uma gordura no corpo. E, claro que ela teve que fazer algumas intervenções cirúrgicas, porque vai caindo tudo, né, gente, vai cair mesmo, vai desmoronar. Então, ela me orientou o seguinte, Cristina, você faz, toma o suco de salsão, que é esse aqui, deixa eu pegar o salsão pra vocês verem, ele inteiro, tá? Então, inclusive, olha, ele inteiro, é um desse inteiro, tá? É um desse todo, que você tem que fazer. Claro, se você tem nanismo, se você é pequenininho, se você tem, se você é um anãozinho, se você é uma criatura linda, plena, mas pequenininha, você pega a metade, a metade faz menos, né, porque o seu corpinho é bem menor. Eu também faço orientações, porque eu tenho amigos que têm a síndrome de nanismo, e eles também são meus inscritos, né? Então, olha aqui, esse é o salsão, é a salsa grandona, né? Só que depois eu tiro tudinho, limpo, é porque eu comprei ontem. Lavo, bem lavadinho, eu conseguia R$3,00 na feira, mas tá R$6,00 no sacolão. Então, vai na feira, ou então no SEASA, aqui no Rio de Janeiro, locais que você possa comprar mais barato, e no final da feira, depois de meio-dia, antes disso, é R$6,00. Então, eu limpo, 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 lavo bem, quando a gente não tem a centrífuga, você pica bem picadinho, e as folhas não podem ir, tá? As folhas não podem ir, que amarga. As folhas, eu vou falar pra você o que vocês vão fazer. Pera aí, só um minutinho. Pera aí, eu vou pegar uma menorzinha aqui. Já tá aqui a minha espera, ó, essa aqui. Você vai pegar, você vai, ó, você vai cortar aqui, ó, aqui, tirar as folhas, deixando os talinhos que der, tá? Lava bem lavadinho, pica bem picadinho, bem picadinho, coloca dentro de um saquinho e pode congelar, não tem problema algum, você congela tanto a folha quanto isso aqui. A folha, você faz sopas, caldos e refogadinho no alho e óleo, ou no azeite, né? E você pode tá comendo. Eu tenho ali já esquentando a minha sopa, que eu botei bastante disso aqui, botei uns três molhos das folhas, que eu tiro com gelo e vou fazendo. E você tem verdura muito saudável e boa e também continua trabalhando no seu organismo, porque a folha também tem as mesmas propriedades, só que ela amarga um pouquinho no suco. Então, você vai pegar ele, se você não tiver, você tiver o liquidificador, você vai pica picadinho, pica picadinho, acondicionar no saco, fechar e guardar no freezer. Ali, já pronta aquela medida, se você for grandinho, um inteiro, sempre procurar comprar os maiores, sempre, tá? Pra dar mais suco. Se você for pequenininho, for uma criaturinha especial, você faz a metade. Aí você bota os saquinhos já com a metade, você toma todo dia de manhã. Aí você vem, bate no liquidificador com um, dois dedinhos de água, porque isso aqui tem muita água, então vai soltar bem. E com um, um negocinho desse ou uma colherzinha, você vai socando, é bom com isso aqui, né? Você vai socando assim no liquidificador e vai ajudando a triturar. É facinho de fazer, não tem dificuldade nenhuma, tá? Agora, quando você tem a centrífuga, é show de bola, né? E com a centrífuga é muito rápido. Então, eu tenho a centrífuga e vou mostrar pra vocês agora, né? Ah, sim, ela falou, vou falar pra vocês, ela falou sobre os benefícios, né? Vai matar, em jejum. Gente, eu já tô sentindo os efeitos, tá trabalhando no meu organismo, eu tô fazendo de tudo pra correr, né? Das coisas tóxicas, das coisas que nos fazem mal. Ela pediu pra tirar o café, eu tô passando sufoco pra tirar o café. Mas, eu tô tentando. Comprei chazinhos, ó, ó, vários chazinhos, ó, maçã, cidreira. Quando eu for na minha casinha de aperiço, eu tenho cidreira lá, eu vou trazer. Porque o chazinho também tá caro. Tudo caro no mercado, né? Então, a gente tem que economizar. Nós não podemos jogar nada fora. Não desperdice as folhas do salsão. Você pode fazer, inclusive, com o que sai da máquina da centrífuga, Você pode fazer um hambúrguer vegetal, viu? Com carne de soja e a massa que sai daqui da centrífuga, do salsão, que é super saudável. Viu? Bota numa forminha ou faz na mãozinha, uma bolinha achata. Bota nos plastiquinhos pra te separar e congela, viu? Se você é vegano ou vegetariano, tá bom? Eu não tenho nada contra os veganos e vegetarianos, não, tá, gente? Mas eu adoro uma carnezinha. E antes de você tomar o salsão, você vai tomar o suco de um ou dois limões. Eu vou tomar de dois limões. Esperar meia hora para fazer o suco, tá bom? E esse suco, porque o limão, Cristina, vou aqui espremer meu suquinho enquanto tô conversando com vocês. O limão, vocês sabem que ele é um veículo para levar todo tipo de nutrientes, principalmente o ferro, direto pro nosso sangue. E ajuda muito nas verduras, né, no feijão, ajuda muito. Então, é um veículo importantíssimo e o limão alcaliniza. Ele dá uma levantada, um up, né? Olha aí, gente, tô toda bagunçada que eu acordei agora, sem maquiagem, tá? Olha a minha pele, ó. Tá melhorando muito da rosácea e também eu acho que é o do salsão também. Eu já tô tomando salsão há uma semana, já estou sentindo os efeitos, viu? Incríveis, tá? Eu tenho ido no banheiro regularmente. Uma disposição... Nossa, escândalo, escândalo. Vocês não fazem uma ideia da disposição que eu tô. E ela falou sobre os benefícios, né, que além disso vai ajudar na memória, quem tem Alzheimer, dá pra sua mamãe, né? Vocês sabem que eu tô passando muito problema com a minha mãe doentinha, né? Mas não sou só eu que cuido. Se ela está comigo, ela toma. Se ela não está comigo, ela não vai tomar, porque a minha irmã não dá, entendeu? Eles não vão dar pra ela. Então, olha, eu fiz meu suquinho, eu tenho aqui um copinho, ó. Pra mim os dois irmãozinhos, tá? Eu tenho um copinho aqui. Você pode botar água pra ajudar. Eu vou tomar sem a água mesmo. Eu já dou bem. Hum! Adoro limão. Viu? É importante ter um copo, um canudinho. Pra os dentes não queimar os maldos dos dentes, tá? Não enfraquecer os dentes, né? O limão é altamente tóxico. Vou desligar aqui que eu tô com uma sopinha aqui esquentando já. Que eu aproveitei e fiz sopinha de... Pra almoçar. Eu fiz hoje, mas vou tomar só caldo. Hoje em dia todo caldinho, sopinha. Sem carne. Eu já deixo eles, ó, lavadinhos, tá? E cortadinho, já sem a folha. Pode ir um pouquinho só de folha. Aqui eu tenho pra três. Eu fiz aqui, eu acho que eu tenho pra... Aqui eu botei no saco três, que eu não cortei, né? Aí eu botei mais ou menos pra três medida. Mas eu vou botar um pouquinho mais, porque um tava muito pequeno. Eu aproveito tudo, gente. Eu lavo, aproveito até isso aqui, ó. Aí eu aproveito tudo. Isso aqui é meio ruimzinho de tirar. Né? Mas eu aproveito assim mesmo, tá? Eu aproveito todo ele. Então aqui eu já separei. Espera aí que eu vou dar uma pausa e já volto. Olha, aqui tá minha centrífuga. Tá? Deixa eu botar mais pra centrífuga aqui, pra vocês verem. Que eu tô fazendo aqui uma gambiarra. Botei até um paninho aqui pra não ter... Pra não... É... Escorregar. Aí aqui tá a centrífuga. Já tá ligada. Pode ser... Compre a centrífuga de segunda mão. Tem gente aí que não... Não tá... Não gosta, não tem paciência. Você pode comprar de segunda mão, tá? Não tem problema algum. Eu já tomo meu copinho aqui, que eu tomei o limão, né? Vou botar aqui o copinho. Vai fazer um barulhinho, tá? Então... Depois que eu coar, eu volto. Eu vou botar aqui, que 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 eu vou botar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E são 480 ml que você precisa tomar mais ou menos. Mais ou menos 500 ml. Olha aqui. Já deu bastante, não deu? Bastante. Eu acho que já tá bom. Mas eu vou fazer mais esse aqui pra dar até em cima. Só dessas. Pronto. Pronto, gente. Então, esse. Olha, deu esse copinho aqui que ele é de praticamente, acho que é de 600 ou 700 cm. Olha, deu quase cheio. Faltou dois dedinhos. Pronto. Agora, eu tomei meu suco de limão. Esperei bem a hora. Eu vou tomar o suco de salsão. Ele que vai desintoxicar meu corpo? Não. É o meu corpo que vai reagir com ele e vai fazer o detox. Então, ele é um auxiliador. É um veículo. E esse detox auxilia em toda a nossa saúde. Então, pesquisem sobre salsão, tá? Tenham uma alimentação saudável. Eu sou gordinha, mas tenho uma alimentação até bem legal. Cada vez tô melhorando mais junto com o Dacra Pesquisas. E sempre trazendo coisas novas pra vocês. Então, ó. Delícia. Hum, não põe açúcar, não põe nada. Gostoso pra caramba. Você vai gostar. Olha, procure coisas naturais, tá? Pra gente ficar cada vez mais lindas e maravilhosas na idade que temos. Beijinho nas asas. Ui! Hum!